Oi, oi, oi meu povo, bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, vou fazer hoje uma receitinha, ó, deliciosa. Na verdade, minha gente, não é uma receita. Eu vou fazer um acompanhamento para churrasco. Pense, pense, bora conhecer. Pessoal, nada medidinho, nada pesadinho aqui, não. É tudo no olhômetro, mas qualquer pessoa vai saber fazer mais ou menos, não é, a adequação. Nossa, tinha certeza, adequação não é coisa de matemática, não. Pois é, minha gente, mas fazer o que? Saiu, né? Então, minha gente, olha, aqui eu tenho três cebolas branca, tá? Três cebolas. Não, não tinha certeza, não é branca, não é, essa daí é cor de rosa. Pessoal, três cebolas grandes, cortada em meia lua, duas cebolas roxas, não é, minha gente? Um pimentão grande, uma pimenta americana, que eu não tinha o pimentão, minha gente, então eu coloquei pimenta americana, ó. Vocês podem ver aqui, ó, o diâmetro dela, tá? É, pessoal, essa receita é feita com vinagre de vinho, mas você pode fazer perfeitamente com vinagre branco, vinagre de álcool, ok? Mas eu quero fazer colorido. Então, eu não tinha o vinagre de vinho, minha gente, então o que eu fiz? Tia Teca cortou um pedaço de beterraba em tirinhas, tirinhas, depois vocês vão ver. Perdão aí, minha gente, e coloquei na água com vinagre, pra ficar com esse pão colorido. Mas a receita não vai beterraba, viu, minha gente? É só pra colorir, viu? E aqui, ó, duas colheres de sal grosso, que é o melhor sal, né, minha gente? Porque o sal refinado a gente usa de teimosa, não é? Mas faz um mal danado. Pessoal, a gente vai colocar tudo isso numa água bem gelada e deixar durante uma hora. Mas eu confesso a vocês que não vou deixar uma hora, porque eu quero terminar o vídeo pra fazer outras coisas, entendeu? Mas você deixa pelo menos uma hora na água gelada, ok? Não sei se vocês viram que tem gelo aqui, ó, ó, gelo aqui, tá? Eita, peguei bacia pequena ainda, hein, minha gente? Eu acho que eu vou pôr em outra vasilha, ok? Tudo, vou pôr tudo aqui, menos a água do pimentão. A água da beterraba, vou pegar outro, outra bacia. Pronto, minha gente. Olha aqui. Eita. Olha aqui. Água bem gelada, minha gente. Por uma hora o meu vai ficar menos, porque eu preciso terminar o vídeo. Ok? Tem receita mais fácil e mais rápida que essa, minha gente? Não, né? Não. Então, minha gente, olha. Isso aqui. Depois, não vai tempero nenhum aí, tia Tega, não. Não vai sal aqui, não vai nada, por enquanto. Tá? Depois, é que quando for pro vidro, é que eu vou colocar o sal. Ok, meus amores? É isso. Olha. Tá vendo como já baixou? Um pouquinho. É isso, minha gente. E quando eu colocar no vidro, aí é que vai entrar essa água aqui, ó. Pra ficar colorido a nossa pancela. Fui, meus amores. Beijo, beijo. Pronto, meus amores. Olha. Está pronta a nossa cebola. Eu deixei mais ou menos uma hora, mas não tem necessidade, viu, minha gente? A receita pede pra ficar três horas. Mas não tem necessidade. Eu, por exemplo, eu não tenho nada contra a cebola. Que dizem que é pra ficar de molho três horas, que é pra sair o gosto da cebola. E eu, ou eu como cebola, ou eu não como cebola. Entendeu? Então, tá aqui, ó. Vou escorrer agora. Ó. Vou escorrer. Depois, meus amores. Eu vou colocar no vidro, tá? O vidro esterilizado. Não sei se eu já mostrei o vidro pra vocês, mas vocês são acostumadinhos de ter que fazer. Conserva. Olha, o meu vidro é esse aqui, tá? E vou colocar, depois que tiver aqui, aqueles ingredientes ali, tiver aqui dentro. Aí eu vou colocar esse copo de água de beterraba. Que já expliquei o motivo. Uma xícara de vinagre. Uma colher de sal, como eu disse. E uma colher de açúcar. Coloco tudo aqui por cima. E ó, já era. Ok? É isso. Volto daqui a pouco. Pronto, meu povo. Olha, agora eu vou embalar a nossa cebola. Tá? Vamos embalar aqui. Deixa eu pôr os verdinhos aqui, que o verdinho tá menos. Ó, minha gente. Você escolhe a cor que você quer, que destaque. E vá colocando assim com a mão pra ficar bem legal. Ok? Feito isso, meu povo. Feito isso, aí vai aqui só a nossa água com beterraba, né? Pra ficar colorida. Não vai beterraba na receita. Tá? É só pra dar o colorido. E vai também o nosso vinagre. Uma colher de açúcar e uma colher de sal. Ok? É isso. Volto daqui a pouco. Fui. Meu povo, já está aqui embalado o nosso... Pessoal, isso aqui é uma bacia com louça dentro. Tá? Ó, já está embalada a nossa cebola. Agora eu vou colocar o nosso... A nossa água com beterraba pra dar o colorido. Vou aproveitar. Não vou jogar fora, né, minha gente? Não vou jogar fora a beterraba. Não vai na receita mais. Já que eu usei, eu não posso jogar fora. Quem concorda, diga eu! E ó, minha gente, agora ó, a xícara de vinagre. Mas eu vou colocar já o açúcar e o sal. Que assim, quando passar o vinagre, já passa dissolvendo o nosso vinagre. O nosso sal. Foi pouca água, minha gente. Vou colocar mais água. Ok? Pronto. Fechadinho. Na geladeira, minha gente. Isso aqui dura de 7 a 10 dias. Ok? Depende de quantas vezes você vai mexer nele ou não. Tá? E quando começa o comer de aterraba, depois de 3 dias já está feita a conserva. Já está no ponto pra degustar. Ok, meus amores? Vocês entenderam? Fui clara. Volto já, minha gente, pra terminar. Fui! Pronto, meu povo. Ficou pronta a nossa conserva. O nosso pra acompanhar churrasco. Só que você pode perfeitamente comer com o que você quiser. Com arroz branco, por exemplo. Ok? Olha como está bonito, como está colorido. E é isso aí. Façam. Fica barato. É um trunfo. Porque de repente você chega alguém e você não tem um legume, uma verdura pra fazer uma salada. Você pega, abre o vidrinho aqui, ó. É só alegria. Fui, meus amados? Voltei. Voltei, que eu ainda não terminei. Pessoal, vou cantar uma estrofe e o corinho do hino 491. Se eu errar, perdão. Tia Teca não é cantora. Não tem a menor condição nem pretensão de ser. Ok? Mas eu gosto de glorificar o nome santo do Senhor. Louvar o nome santo do Senhor. Então diz assim, ó. O teu pecado tu queres deixar no sangue a poder. Sim, a poder. Queres do mal a vitória ganhar. Seu sangue tem esse poder. A poder, sim. Força e vigor. Nesse sangue de Jesus. A poder, sim. Eita. No bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Como eu disse, minha gente. A Pepeca não é cantora. Não alcancei a nota. Peço desculpa. Mas isso é coisa de quem não é profissional. Fui. Não alcancei a nota. Não alcancei a nota. Não alcancei a nota. Não alcancei a nota.